Fala meu nobre, tranquilo? Acabou de chegar uma caixa colossal da DHL pra gente e a gente precisa abrir essa parada agora pra saber o que que tem aqui dentro E antes mesmo que caia esse toroque tá pra vir, vamos abrir essa parada aqui e ver como que tá isso Tudo isso daqui era só plástico, tá ligado? A caixa nem é tão grande assim Conseguimos abrir uma parte, depois de meio século a gente conseguiu abrir outra Finalmente, bora ver junto Olha o tamanho do plástico, olha o tamanho da caixa pra no final ser essa coisinha minúscula aqui, cara Olha só que bonitinho Juro pra vocês que pelo tamanho da caixa parecia ser literalmente outra coisa Bora abrir isso daqui, parar de reclamar e ver como ele vem Nossa, que bonitinho Olha só, escrito aqui, AMOLED Eu adoro esses relógios com tela AMOLED, cara De acessório ele não vem nada Uma parte triste desses smartwatches Que ele só vem com cabinho pra você fazer o carregamento Alguns papéis e o smartwatch em si E aqui a gente tem uma peça com AMOLED muito bonito Com todas as funções bobas de relógio, como medir pressão, medir batimentos cardíacos A melhor parte do Mibro T1 é esse display AMOLED O desnível da intensidade do preto é facilmente perceptível Olha só a intensidade do preto desse relógio e olha só a do meu tablet com tela IPS Com carregamento magnético feito por essas duas bolinhas aqui E uma bateria que dura uma média de 10 dias O Mibro T1 é uma excelente opção de smartwatch AMOLED A interface dele não é tão responsiva quanto eu gostaria que fosse E não tem as animações que eu gostaria que tivesse Mas seria só mentira eu chegar e falar que a interface é ruim Aqui você encontra funções como previsão do tempo Como controle musical pra você conseguir trocar de música dentro de um ônibus, por exemplo Sem precisar tirar o seu celular gigante do bolso Tomado a funções como medidor de pressão arterial, a função de alarmes pra acordar um preguiçoso como você Num cenário onde até aplicativo de telefone pra você conseguir fazer as suas ligações Você vai encontrar que, por mais que ele não tenha entrada pra chip Mesmo sobre esse sol extremo, você ainda consegue ter um bom campo de visão graças a essa tela AMOLED Sem precisar ficar aumentando o brilho que nem um doido Tudo isso sem contar que o Mibro T1 é completamente à prova d'água Desde que você respeite os requisitos mínimos E quais são os requisitos mínimos? Só molhar ele em água doce, não passar de 30 minutos com o relógio submerso E não mergulhar com ele a mais de 2 metros O smartwatch tem um contador de passos Com um gráfico bem interessante que mostra a quilometragem, o tempo e as calorias que você gastou Você tem um medidor de batimentos cardíacos aqui Somado ao monitorador de sono Mas quem vai ser o louco que vai dormir com uma parada dessa no pulso? Como ele tem um alto-falante na lateral e ele é à prova d'água Como vocês podem ver aqui, tem um pouquinho de água dentro do nosso alto-falante E é por essas e outras que eles botaram uma função aqui no software Que é a função de drenar essa água É essa primeira funçãozinha aqui Você clica em drenar automaticamente E ele começa a vibrar e a tocar um áudio Pra tentar tirar essa água de dentro do alto-falante E quando você acionar essa função, só chacoalhar ele um pouquinho E a água começa a sair Mas essa água no alto-falante, ela vai entrar na placa e causar algum problema no relógio? Essa água no alto-falante vai deixar o seu som mais fraco Enquanto ela não for removida do alto-falante Então se você usar o seu relógio com contato com água Se certifique de tirar toda a água do alto-falante Muitas vezes nos relógios que eu tive A tela ficava mexendo sozinha e eu achava aquilo bizarro E por que aquilo acontecia? Acontecia muitas vezes por causa do suor E aqui a gente tem uma função pra bloquear a sua tela Então, se você tenta mexer após bloquear a sua tela Olha só, o relógio não muda Daí você só vai conseguir bloquear se você manter o dedo no botão lateral Até ele fazer o desbloqueio Isso ajuda a solucionar um erro muito bobinho que eu tinha ano passado E tipo, muitas vezes eu tava com uma jaqueta e tal E o relógio tava por debaixo da roupa E ele ficava fazendo algumas funções sozinho Já aconteceu comigo até de um relógio resetar sozinho E apagar todas as informações Só tocando debaixo da roupa Além de todas as funções, você acha oxigenação de sangue aqui Você acha função de cronômetro Você acha um temporizador muito maneiro Tomado uma função de controle de respiração Pra ajudar no controle da sua ansiedade Junto de muita coisa legal que o novo Mibro T1 tem Apesar de ser um relógio muito premium Ele não é o meu tipo de relógio Porque eu gosto dos relógios que tem Android Os relógios que você consegue instalar algum aplicativo Porém, definitivamente, isso não é um problema pro Mibro Já que ele nem faz parte dessa categoria Eu tô testando ele há algum tempo Não tive nenhum problema até o momento E achei o design dele bem bonitão Você consegue trocar suas watch faces Apenas deslizando esse botão lateral aqui Eu achei isso daqui muito legal E tipo, você tem 5 watch faces na memória do relógio E consegue baixar mais utilizando o aplicativo Mibro Fit Que tem esse ícone vermelho aqui na Google Play Store Com esse aplicativo aqui, você consegue fazer muita coisa legal Como acessar uma loja gigantesca de watch faces Todas categorizadas, basicamente Aqui tem 6 watch faces E você clica aqui em mais Daí ele carrega todas as watch faces daquela categoria Você consegue pôr sua foto no relógio Dando pra fazer até atualizações de software Olha só, ele encontrou uma nova versão aqui Que tá pesando 245KB E tá fazendo otimização e correção de bugs Então, no geral, é um produto que tá tendo suporte legal É um produto com uma tela bem maneira Que sem dúvida alguma, eu super teria Mas e você? O que você achou do novo Mibro T1? Gostou da tela AMOLED? Deixa seu comentário aí embaixo E bora trocar uma ideia sobre isso Basicamente esse foi o vídeo de hoje E fui! Toca aqui, irmão? Ei, toca aqui! Opa, pera lá, cara Você já conhece a nossa loja da Shopee? Os melhores produtos que aparecem aqui Com os melhores descontos Do vendedor que vocês já conhecem Todos os links na descrição E aí E aí E aí